Estamos na 18ª Festa da Banana aqui em São Vicente Ferre Estamos com um vocalista peruano, meu amigo peruano, o Izrael Vou logo no nome, o pessoal não conhece Mas vou aproveitar e pegar o embalo para começar logo o negócio da ação Olha o que eu estou aprontando ali, olha, vê só Então, eu gostaria que tu falasse do teu trabalho, como é que está sendo o teu novo trabalho Como é que está, rapaz Primeiramente é bom demais ter você aqui de volta Gente, é porque tem vários motivos para sorrir Como já falei, ter vocês aqui e a minha amizade com ele, o carinho A gente bate, a King Off aqui, os papos que a gente vem batendo aqui É um pouco hilário, é bacana de você ouvir E como eu estava falando, a gente tem muito projeto, tem muita coisa boa Esse ano que se aproxima, esse ano 2016 aí A gente acabou de lançar uma música chamada Chora Vagabundo Está todo mundo comentando, disponível já muitas rádios do Brasil Eu acredito que na maioria das rádios do Brasil aí A galera que já está pedindo, já está cantando E hoje aqui, nessa cidade maravilhosa A gente vai já iniciar o show com ela Com o Chora Vagabundo, que a galera tanto pede Mas não tem aquele monte de mulher não, né? No clipe não A gente não gravou o clipe ainda A gente não gravou o clipe ainda Mas vamos gravar o clipe dessa música Chora Vagabundo A gente está tentando escolher ainda um lugar Pensando, na realidade, escolher um lugar bacana, um lugar diferenciado Mas se tiver aquele monte de mulher, vai me convidar, não vai? Vou, 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 tarado Olha, eu gostaria que tu falasse também Tu quer que eu fale o teu apelido? Não esquente não, que eu não ligo com isso não Não ligo não, não sei não Sabe qual é o apelido dele É vovô tarado Você não ligo com isso não, nem esquente não, que eu não ligo com isso não Olha, eu queria que tu falasse também da tua agenda Como é que está a agenda de cavaleiro hoje? A gente, graças a Deus, o Cavaleiro vem vivenciando um momento muito gostoso mesmo A gente está, está literalmente em cada, apesar de ser um mês Mas a gente vem tentando de todas as formas atender a demanda O Brasil inteiro pedindo, a gente falou de vinda ao torneio de São Paulo Já estamos, já estamos no Pernambuco Amanhã no Pernambuco novamente No domingo, o Sergipe O nosso dezembro já está com 26 shows E eu estou começando a aquecer a voz já Para ver se eu consigo Está de visual novo, deu aquele grau, não está mais como estava Deu grau para você ver como é que Eu gostaria que tu falasse Está tudo, né? E depois daquela entrevista lá com a equipe maluca Como é que ficou o Cavaleiro? Ô meu irmão, ficou gostoso demais Gostoso, como eu falo, receber vocês, ter vocês do nosso lado A mídia, as rádios, as pessoas que fazem, literalmente, o sucesso da gente Que eu falo, não adianta só a gente cantar E sim, tem que ter o público Tem que ter vocês, tem que ter audiência, tem que ter Ibope Enfim, o sucesso que faz é o povo Olha, eu estava falando muito a teu respeito E falando a respeito da... Não A gente também pegou Ibope Não, pegou também Olha aí Não, eu estava falando a teu respeito, sim Pela pessoa humilde e simples que você é Entendeu? Porque, realmente, quando a pessoa está no ar de sucesso Muita gente se engrandece com aquilo E você não Eu acho que, realmente Eu vi uma frase, uma vez, acho que foi no Instagram Não sei se eu vou conseguir falar ela perfeitamente Que é o dinheiro muda as pessoas Mas, na realidade, o dinheiro não muda as pessoas O dinheiro realmente mostra quem elas são Exatamente Entendeu? É como o sucesso O sucesso não muda ninguém E a música... O sucesso mostra quem realmente as pessoas... E a música que não pode ficar fora? Uma que marca, o Cavaleiro Uma que marca Se a Nucatal vai correndo atrás Eu levo uma surra Foi a minha chegada no Cavaleiro, né? Então, olha Eu quero te agradecer Pelo teu trabalho Pelo carinho Pelo amigo que você é Entendeu? E a gente estamos juntos Assim que a gente puder ter acesso pra você Pra fazer entrevista Pra colocar no nosso site Tivemos 170 mil acessos mês passado A gente teve 74 países acessando o site de hoje E é nosso trabalho Então, parabéns Sucesso pra você, tá certo? De coração, meu irmão Viu? Vamos virar uma foto